Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal A Mulher Que Aima Livros e hoje estou aqui para falar de livros que comecei a ler, mas por algum motivo abandonei, mas pretendo voltar a eles. E vou começar por este, Três Tristes Tigres, do autor Guilherme Cabrera Infante, um livro que dá voz aos habitantes da Havana. E este livro está dividido por vários capítulos e cada capítulo dá voz a um personagem. Mistura muito a arte, tem muitos músicos, dançarinos, fotógrafos, pessoas mais velhas a pessoas mais novas. A escrita é melancólica, alegre também e eu estava a gostar da escrita, mas não estava à espera que fosse este tipo de história. Não era a altura para eu ler este livro e acabei por abandoná-lo. Para além disso, eu estava a achar que ele não tem muita ação. É mais pensamentos, pequenas histórias. Não sei, acabei por abandoná-lo, mas pretendo voltar ao início, começar a ler de novo e noutra altura não... Este livro é recomendado, por exemplo, pela autora Susan Sotank. Extraordinário que alguém consiga escrever uma prosa brilhante em mais do que uma língua. Sim, depois isto também mistura algumas línguas. Não sei, ele tem cotação no Goodreads muito alta e há opiniões muito positivas. Acabei por comprar na Feira do Livro por um preço muito, muito agradável. Mas não sei, não sei. Diga-me, alguém já leu este livro? O que é que achou? Outro livro que eu abandonei e só me lembrei hoje, por causa da limpeza que estou a fazer às tantos, Ler como escritor, da autora Francine Prousse. Eu estava a ler este livro, gostava a acompanhar o projeto da Juliana, do Pinta Silgo. Ela tinha um canal, que ela já não tem, tem um blog. E depois ela, não sei se ela abandonou o projeto, se eu também deixei de acompanhar, acabei por deixar este livro de parte e só me lembrei hoje. E pronto. Por isso é que eu também acho que decidi fazer este vídeo, acho que foi por causa deste livro. É um livro que é bastante interessante, porque cita várias obras, vários escritores e eu não sei porquê que eu abandonei. Coitadinho, coitadinho. Outro livro que eu comecei a ler, mas também abandonei, A Vida Secreta dos Livros. É um livro que fala de vários assuntos, como por exemplo, sobre Charles Dickens, o assassínio de Sherlock Holmes, os caminhos cruzados dos candidatos ao prémio Nobel. Fala sobre quem inventou a ordem alfabética, blá 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 blá. Vários temas relacionados com os livros, coisas que me interessam, mas não sei porquê abandonei aqui na página 31, mas vou lendo aos poucos. De se me lembrar, vou ler aos poucos. Outro livro, o livro negro, da Hilary Mantel. Ela ganhou um prémio do Man Booker Prize de 2012, duas vezes seguidas, com este livro e com outro, que agora não me recordo o nome. E estava a gostar, é um romance histórico, só que estava a achar um bocadinho chato e por isso abandonei. Eu não sou muito leitora de romances históricos e então foi isso. Ela escreve muito bem, mesmo muito bem, muito bem. Mas eu não sei. Eu não sei se por acaso vou voltar a ele, só se for assim um dia, um dia. Outro livro fantástico, eu não sei porquê que eu ainda não voltei a ele, mas eu acho que é porque este livro precisa mesmo de muita atenção. A Gloriosa Família do Popetela. É uma história tão boa, contada pela visão do escravo. Ele vai falando daquela família e contando as peripécias dos filhos, do seu dono. Vai contando aquilo que vê das terras e é tão bom, tão bom este livro. Fiquei mesmo encantada, mas acabei por abandonar uma página 96. Vou ter que recomeçar, mas mesmo com muita dedicação. Este livro é tão bom. E a Eduarda falou neste livro num vídeo e falou tão bem. Ah, diz que é um dos livros que ela gostou mais de ler e realmente é muito bom. Recomendo muito, 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 muito. E pronto. Outro livro com opiniões muito positivas, Os Luminares, da autora Eleanor Cotton. Este livro é um bocado complexo, complicado, um bocadinho confuso. Um bocadinho difícil de ler. Eu achei. Eu não li... Eu acho que li até a cerca das páginas 100 e tal. Abandonei porque eu não estava a perceber grande coisa do livro. Por isso pretendo voltar a ele, talvez para o ano. É um calhamaço. É muito bem escrito. Muito bem escrito. Mas eu não estava a perceber praticamente nada. Outro livro que eu comecei a ler no início deste ano, David Copperfield, do Charles Dickens. Estava a adorar, a adorar. Adorei as primeiras 100 páginas. Depois perdi-me. E acabei por não continuar. Mas vou ler. Vou ler. Com certeza. Não sei se ainda este ano. Só se o Clube dos Clássicos Vivos votaram nele. Quem sabe. Quem sabe que vença. Se vencer. Eu vou ler ainda este ano. Se não só para o ano. Portanto, são estes os livros que estão na minha estante por acabar de ler. Acho que não tenho mais nenhum. Pelo menos não encontrei nada. É isto. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.